Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9. Hoje eu quero falar para vocês o Salmo, capítulo 84. Acompanhe essa leitura para você ver como é maravilhosa. Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos Exércitos! A minha alma suspira, sim, desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Onde cria os seus filhotes junto aos teus altares, ó Senhor dos Exércitos! Rei meu e Deus meu! Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado os homens cuja força está em ti, em cujo coração os caminhos altos. Passando pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes e a primeira chuva os pobres de bênção. Vão sempre aumentando de força, cada um deles aparece perante Deus em Sião. Senhor Deus dos Exércitos! Olha, ó Deus, escudo nosso e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia no teu átrio do que em outra parte mil. Eu, preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da perversidade. Porquanto o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Ó Senhor dos Exércitos! Bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.